Muito bem amigos e amigas aqui do YouTube, estava eu passeando pelo mesmo quando me deparei com o canal de um xará meu, o Felipe Rocha. Ele é mais um bolsominion e ele estava fazendo um vídeo criticando o maravilhoso vídeo do Greg News a respeito do Bolsonaro. E ele fez um primeiro vídeo apenas criticando, ai não mexe com o mito, por favor não fala assim do mito, pô. E o segundo vídeo ele fez um vídeo resposta. Eu achei legal trazer esse vídeo resposta aqui para a gente poder responder ele, porque ele fez até uma comparação, logo no começo ele disse algo assim, mais ou menos 1 em 58. Ele fala assim, nós pensamos que nenhum eleitor do Bolsonaro tem capacidade intelectual suficiente, ou como é que ele diz assim, ele fala, é capaz de responder racionalmente aos argumentos. Ele até fala que vai fazer esse vídeo para entrar nessa brincadeira de refutação. Então, né, vamos desmascarar a refutação dele aqui. Logo no começo, o primeiro argumento que ele usa é a respeito da corrupção. Ele está falando lá que nós não podemos falar que o Bolsonaro é corrupto, porque corrupção é algo que está na lei. Então, se não está na lei, não é corrupto, e se está na lei, nós deveríamos denunciá-lo. Pronto, acabou. Bom, para quem não sabe, isso é uma falácia legalista. Ele pega todo um conceito de uma palavra e coloca ele numa tipificação da lei, o que é errado. Como vocês podem ver aí no print, o termo corrupção, ele é muito mais amplo do que a concepção que está na lei. Essa concepção legalista que ele tenta trazer. Se você observar aí no segundo item da definição do que é corrupção, você vai ver lá. Modificação, adulteração das características originais de algo. E se a gente pegar esse ponto, do segundo ponto, desculpa se usaram as minhas palavras aqui. O que o Bolsonaro fez com a doação da JBS, aquela lavagem de dinheiro, é corrupção sim. E por que a gente não denuncia isso? Porque a doação da JBS foi ilegal. Naquela época, em 2014, não existia ilegalidade na doação de empresas. Então, a JBS fez uma doação legal ao Bolsonaro, porém o Bolsonaro não queria ter lá o nome JBS, sei lá. Então, ele depositou esse dinheiro na conta do partido e o partido depositou esse dinheiro na conta do Bolsonaro. O que significa lavagem de dinheiro. Beleza? E isso, sim, é corrupção. Porém, esse tipo de corrupção não é tipificado. Beleza? Então, bora para o próximo. Que é o do armamento. Eu acho engraçado que logo no começo, ele falou assim, ó. Que aos 5 minutos e 40, ele fala que as armas não são a solução. Ele admite que as armas, armar a população, não é a solução. Porém, mais para o final da argumentação dele a respeito do armamento, lá para o minuto 9 e 31, ele fala assim, essa solução, né, que ele fala solução, aí ele coloca um pontual, é pontual, pesa mais na concepção dele. Então, primeiro, ele fala que não é a solução, né, logo no começo da argumentação, ele fala assim, tá, eu sei que armar a população não é a solução. E lá no final dele, quando ele termina toda a história que ele conta, ele fala, ó, essa solução pontual serve para mim. Beleza? Então, é meio contraditório isso. Apesar de ele ter falado pontual, não é solução nenhuma, beleza? Armar a população não soluciona problema de criminalidade. É fato, tá? Existem vários artigos, até o Pirula fez um vídeo falando que armar a população não aumenta nem diminui criminalidade. Isso é idiotice. Beleza? Depois ele, continuando, né, ele dá o argumento lá da senhorinha que morreu porque ela não quis entregar o celular. Bom, infelizmente ela morreu, se essa história existiu de verdade, infelizmente ela morreu. Porém, se ela estivesse armada, ela iria morrer do mesmo jeito, tá? Eu vou colocar aqui um vídeo de um rapaz assaltando um pai de família, né, um pai, um senhor, sei lá o que ele era. Observe essa cena. Bom, como vocês podem ver, se o cara tivesse armado, Provavelmente daria uma merda muito grande. Então, a gente sempre aconselha. Não reage, velho. A sua vida não vale um cordão. A sua vida não vale um celular. A sua vida não vale um carro. Vida vale mais que coisas. Beleza? Ah, mas e se eu tivesse armado e o bandido levasse meu celular? Na hora que ele virasse as costas, eu ia descer bala nele. Bom, primeiro que você seria preso, porque isso é homicídio. Lembrando que o excludente de licitude é apenas quando está pra acontecer ou quando está acontecendo. Porém, vamos supor que não existisse o excludente de licitude fosse maior, tá? Ele abrangesse isso aí também. Também não iria ajudar, porque da próxima vez que um criminoso fosse assaltar, porque o crime não iria parar, só porque você matou um criminoso, porque o Brasil é o país que mais mata pessoas, a polícia é a polícia que mais mata no mundo, e a criminalidade não diminui. Vide a intervenção no Rio de Janeiro. Estão morrendo pessoas a rodo lá, e a violência só está subindo. Então, mais uma vez, matar criminosos não resolve o problema. Beleza? Por quê? Porque o próximo criminoso, ele não vai querer saber se você está armado ou não. Ele vai chegar, dar um tiro na tua cabeça, e aí ele vai roubar o que ele tem pra roubar. Beleza? Então é isso aí. Depois ele fala que você tem uma chance. Mas, como eu já disse nesse vídeo aí, vocês viram que você está armado e não vai te dar chance nenhuma. Beleza? E depois ele fala o seguinte, ele quer correr esse risco. Ele quer se armar pra ele poder correr esse risco. Porém, não depende dele, tá? Não depende da nossa escolha. Depende de uma escolha de política de segurança. O Estado não pode se arriscar em deixar uma arma na tua mão pra você começar um tiroteio e morrer terceiros. Exemplo, teve um carro que foi roubado por... Assaltantes roubaram um carro de uma galera que estava saindo de uma aula de tiro, eu não lembro. Os caras deram mais de 40 tiros no carro. E se um desses tiros pega no inocente? A sorte é que estava de noite, não tinha muita gente na rua, que isso foi sorte. E se esses caras roubam de dia ou roubam num horário mais movimentado, e esses malucos começam a atirar num carro que é blindado, o dono do carro sabe que o carro dele é blindado, e mesmo assim ele atira no carro dele. Tipo, é bizarro, tá ligado? Entendeu? Pessoas poderiam ter se machucado. Então não dá pra deixar armas na mão de retardados que vão começar um tiroteio no meio da rua com a chance de matar inocentes. Beleza? Então não é você que quer se garantir. Dane-se você. Tá ligado? Dane-se. Beleza? A respeito da pena de morte. Ele usa um exemplo bizarro lá de Santa Catarina. Ah, se Santa Catarina fosse considerada, hoje, a pena de morte, vamos supor, fosse feita no Brasil, e Santa Catarina decidisse não aderir à pena de morte, aí nós, esquerdistas, iríamos usar a estatística de Santa Catarina como argumento. E aí ele também fala isso. Cara, nós iríamos usar Santa Catarina como argumento pra demonstrar o ponto que o Gregório demonstrou no vídeo dele. que pena de morte não diminui criminalidade. É esse o ponto. Se você quiser falar, ah, eu quero pena de morte como vingança. Beleza? Tá? Beleza? Ah, eu quero me vingar do criminoso. Tá? Mas resolver criminalidade não resolve. Se nós queremos ter uma legislação pra vingança, aí sim. Beleza? Pena de morte é um ótimo jeito de você se vingar de alguém. Porém, se o seu intuito é diminuir criminalidade, esquece, tá? Pena de morte não resolve. Ponto. Aí outra coisa, vai aumentar a chance do criminoso reagir. Por exemplo, o criminoso que cometeu um homicídio, se no país tem pena de morte, ele não tem motivo pra se entregar. Então provavelmente ele irá matar mais pessoas numa tentativa de fuga. Então, né, tome aí, pensa nisso, reflete a respeito disso. Apesar que eu acho que o galera não vai refletir muito, porque como eu disse, né, os minions é meio complicado. E o quarto ponto que ele fala é a respeito do Bolsonaro não ter uma ideologia definida. E nesse ponto a gente concorda. O Bolsonaro não tem uma ideologia definida. E aí ele fala que os eleitores também não têm. Exatamente, concordo. Os eleitores do Bolsonaro não têm ideologia definida. O que demonstra essa bizarrice que é o Bolsonaro, né? Que é um cara que quer menos Estado, porém ele quer aumentar a segurança, quer aumentar a educação, só que ele quer reduzir impostos. Tipo, tá ligado? Coerência pra quê? Beleza? Aí o quinto ponto que ele tenta levantar são as gafes do Bolsonaro. E quando eu falo gafes, leia-se, racismo. O que todo mundo, a própria, o próprio Ministério Público, está chamando de racismo, esse rapaz chama de gafes. Tá ligado? Aí no final ele fala que não tá passando pano, cara. Tipo, é óbvio que você tá passando pano. E sabe o que mais me deixa indignado? É o seguinte, se você pega uma pessoa que tá falando mentira, você chama essa pessoa de mentirosa. E aí quando uma pessoa tá espalhando piadas racistas, ou está falando, como o Bolsonaro fez, né? O comentário, os racistas a respeito dos quilombolas, a galera fala assim, ah não, o cara não é racista. Ah, ele não teve a intenção de ser racista. Por que ninguém fala assim, ah não, ele não teve a intenção de ser mentiroso. Ele não teve a intenção. Sei lá, sabe? É surreal isso. É passação de pano na cara dura. E aí o cara fala, ah, entre as gafes, leia-se, racismo, e as, é, bandido bom é bandido morto, leia-se, discurso de ódio, eu prefiro ficar com o discurso de ódio, bandido bom é bandido morto. É óbvio. É óbvio que a maioria, que a maioria dos eleitores do Bolsonaro, que são fascistas, que são, é, nazistas, eles vão preferir ficar com isso, bandido bom é bandido morto. Por quê? É como eu digo, não falo que todos os eleitores do Bolsonaro são nazifascistas. Porém, todo nazifascista vota no Bolsonaro. Isso é um fato. Beleza? E é isso aí. Ah, e terminando na questão do Trump. E aí mais um ponto que eu concordo com ele, tá? É, você que é brasileiro, cara, para de querer ir para os Estados Unidos, onde você vai ser tratado como um lixo, onde, para de ficar lambendo bota dos estadunidenses, lá dos Estados Unidos, porque, velho, os caras não gostam de você, eles não querem você lá, tá? Então para, simplesmente para, sabe? Tenta melhorar o seu país. Tenta trabalhar, sabe? Construir, tá? Sabe? Empreender aqui no país. Ah, mas é difícil empreender. Então tenta fazer melhor, tá? Olha o Ciro Gomes, está com um projeto de reindustrialização do país. Beleza? Volta no Ciro. Olha que legal. Você vai fazer seu país melhor. É melhor do que você ir lá para os Estados Unidos e ser tratado que nem lixo. Tá? Beleza, galera? Até a próxima aí. Valeu!